Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão 24 dividido por 32. Quanto que é? Eu também vou deixar um exercício proposto, a divisão de 32 por 128. Essa divisão eu já gravei um vídeo com ela e publiquei no meu perfil do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Confira, o link está na descrição e no comentário fixado. Vamos lá! A gente quer determinar o quociente da divisão de 24 por 32. A gente vai dividir 24 em 32 partes iguais. Fazer esta divisão pode ser muito fácil se você lembrar que toda divisão corresponde a uma fração e uma fração pode ser eventualmente simplificada. Neste caso, veja que tanto o 24 como o 32, ambos são divisíveis por 4. A gente pode começar por aqui. 24 dividido por 4 é igual a 6. 32 dividido por 4 é igual a 8. Então, a divisão de 24 por 32 deixa o mesmo quociente exato que a divisão de 6 por 8. Porém, a gente ainda pode simplificar um pouco mais. Veja que nós podemos dividir tanto o 6 como o 8 por 2. Fazendo isso, a gente simplifica mais. 6 dividido por 2 é igual a 3. 8 dividido por 2 é igual a 4. Agora, 3 dividido por 4, eu sei de cor que é igual a 0,75. Então, o quociente exato da divisão de 24 por 32 é 0,75. Beleza? Professor, mas você pode utilizar o algoritmo para chegar a este mesmo resultado? Claro que sim. Acompanhe. Veja, como 24 é menor do que 32, eu vou começar fazendo a perguntinha mesmo assim. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 32 dá pertinho de 24 sem passar? 0 vezes 32 é 0 porque é nenhuma vez 32. 1 vezes 32 é igual a 32 que já passa de 24. Então, o número procurado é o 0. Escrevo bem aqui. 0 vezes 32 é 0. Eu escrevo aqui e faço uma subtração muito fácil. 24 menos 0 é ainda 24. Isso significa que na divisão de 24 por 32, o quociente inteiro é 0 e o resto é 24. Agora, se você quiser continuar com a divisão, é muito simples. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o 0. Formou-se agora o número 240. E eu faço uma perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 32 dá pertinho de 240 sem passar? Veja que 7 vezes 32, quanto que é? 7 vezes 30 é 210. 7 vezes 2 é 14. 210 mais 14 é 224. Se você precisar, verifique. Veja também que 8 vezes 32, quanto que é? 8 vezes 30 é 240. 8 vezes 2 é 16. 240 mais 16 é 256. Se você precisar, verifique. Então, veja que 8 vezes 32 passa de 240. Então, o número procurado é o 7. Escrevo 7 no quociente. A gente começou utilizando o 0, depois utilizamos o 7. 7 vezes 32 é 224. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 240 menos 224 é igual a 16. Se você precisar, verifique. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como já colocamos a vírgula, eu baixo 0. Formou-se aqui 160 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 32 dá pertinho de 160 sem passar? Veja que 5 vezes 30 é 150. 5 vezes 2 é 10. 150 mais 10 é igual a 160. Então, o número procurado é o 5, porque pode dar igual, só não pode passar. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 32 é igual a 160. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Agora, 160 menos 160 é igual a 0. Não sobrou mais nada. Não temos algarismos visíveis. Para baixar, acabou. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 24 por 32 é 0,75. Por exemplo, se você quiser dividir R$24,00 em 32 partes iguais, cada parte terá o valor de R$0,75. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo e confira meu vídeo com essa divisão aqui no meu perfil do Passei Direto. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!